Música Nós estamos recebendo aqui nos estúdios o amigo Wesley Heleno Veio mais uma vez aqui, veio trajado com o manto do Esporte Clube Aimorés Veio trazer aqui um balanço, uma prestação de contas sobre a primeira semana né Wesley Das doações da campanha Prato Cheio, que é um sucesso absoluto Boa tarde, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui Boa tarde Júlio, boa tarde Jessinho, boa tarde os internautas que estão aí acompanhando a WebTV aqui A audiência é lá em cima sempre e é um prazer estar com vocês Sobre a camisa do Aimorés, só para dar uma explicação aqui, senão eu apanho lá no Baile das Palmeiras Eu sou um bom sucesso tá gente, sou um bom sucesso desde pequeno Sou um dos fundadores da Furiosa junto com o Maurinho Tartaruga, o Du, a galera lá do Baile das Palmeiras Só que como a gente está vendo, está chegando a hora do Aimorés ir para o módulo 2 Né, do Campeonato Brasileiro, disputar o módulo 2 Então, por que não apoiar? Sem dúvida, sem dúvida Por que não apoiar? Recebi essa camisa junto com o deputado Cleitinho Azevedo das mãos do presidente do Aimorés E estamos aí usando para poder dar um apoio e torcer para que o Aimorés possa ir mais longe E o bom sucesso do time que eu torço também siga a mesma trajetória Quem sabe né, quem sabe a hora arrumando aí, colocando o nosso futebol em evidência Os demais também se animam a se juntar e tentar voos maiores né Isso aí Mas Wesley, a campanha está sendo um sucesso pelo que a gente acompanhou, pelo que a gente viu Muito bom E você está hoje aqui para prestar contas Prestar contas é diferente de expor entrega, expor a pessoa que está recebendo, é diferente É, eu não sei se a Cristina, a Sandra Cristina né, que eu sou de marcar muito bem as pessoas Se a Sandra Cristina está nos assistindo ainda, eu vi o comentário dela Nós vamos continuar fazendo e expondo a nossa campanha Porque se a gente não fizer propaganda, a gente não consegue arrecadar alimento Muitas pessoas não estavam sabendo Com as propagandas na web, no facebook, no whatsapp Então muita gente já está sabendo onde é que é que está recolhendo o alimento Agora, sobre expor na hora de entregar Nós vamos tirar foto de todas as pessoas que receberem esse alimento Essas fotos irão ficar guardadas e arquivadas Qualquer pessoa dessa campanha ou de associação do bairro Que tirar foto de uma pessoa e expor, ela poderá ser processada Nós temos advogados com a gente também nessa campanha Então qualquer pessoa que foi exposta em rede social Entregando um saco de alimento para qualquer pessoa Ela pode ser até processada Então ela não vai poder fazer, botar a imagem da pessoa recebendo ali o alimento Mas a campanha a gente vai expor, a gente vai mostrar Porque nós precisamos que as pessoas vejam e vão passando para frente É, a exposição de quem está recebendo não é necessária Não é necessária, não precisa O que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber Em aspas, quando você está fazendo para poder arrecadar Você tem que fazer um trabalho de divulgação Hoje em dia também tem o seguinte Tem aquelas pessoas, se você faz reclama Se você não faz, reclama Então a prestação de contas é válida Você vai ter ali o arquivo das pessoas que receberam as doações Isso, é Até para prestar uma conta, né? Quem recebeu, como é que foi entregue Isso, mas é a minoria, tá? Se você pegar de 20 mil pessoas em Ubar Você bota aí 30 pessoas que é contra 30 pessoas que é contra Então é a minoria, a gente não pode deixar E vamos continuar e bola para frente É aquilo que reclama de tudo Mas fala para nós da campanha Uma semana já praticamente? Não, não deu uma semana, deu 35 horas 35 horas Porque a gente pegou na terça-feira de 8 às 15 Então deu quantas horas por dia? 7 horas por dia 7 horas vezes 5 35 horas de campanha Foram quase 800 quilos de alimento Maravilha Quase uma tonelada já Quase uma tonelada de alimento em 35 Às vezes a gente fala 5 dias, mas não dá Deu 35 horas de campanha Então isso é uma satisfação muito grande Com a população de Ubar A gente fica muito feliz de ver Nós tivemos doações lá outro dia Chegou uma carreta para doar Uma carreta muito bonita, alaranjada E doou Assim que essa carreta foi embora Chegou um senhor de bicicleta Com a cesta básica Então quer dizer A gente está recebendo da carreta até a bicicleta A pessoa está passando a peita do ano Que aliás Eu fiquei sabendo que essa história Ainda é mais bonita do senhor aí Que ele passou primeiramente Acho que foi vacinar, é isso? Ele passou, foi vacinar Viu, não sabia o que estava acontecendo Depois parou na placa Que tem uma placa do outro lado também Ele leu, foi até o BH Voltou de bicicleta Para poder fazer essa doação de cesta básica Bonito E ainda entrou em detalhes Eu sou aposentado com um salário Com R$1.700 Mas eu não vou deixar de ajudar essa campanha Então é uma coisa maravilhosa Uma coisa sensacional Que está acontecendo na nossa cidade E eu até vi acompanhar A entrevista do prefeito ali Quando ele fala No local de vacinação Não ter esse trabalho É porque às vezes Quem levou essa informação Para o prefeito Que a gente queria fazer No local Não levou a informação certa Para ele Por isso ele não está deixando Não querendo vincular isso A vacina O que nós pedindo Foi um espaço No horto florestal Que diga-se de passagem É muito grande Pelo menos ali Até debaixo daquela entrada Onde tem aquelas árvores ali Que a gente pegaria os carros Porque o que está acontecendo Muitos carros estão indo Com alimento lá para dentro E não estão achando o local E às vezes Alguém não vê Não pergunta Ele volta com esse alimento Quando ele chega em Quando ele está passando por ali Que ele vê Aí a pessoa já tem que dar Aquela volta todinha Para voltar com o alimento A gente não quer necessariamente Ficar do lado ali De quem está vacinando O que a gente pediu Foi um pedacinho ali Naquela entrada E não lá dentro do horto No local de vacina Às vezes essa informação Não foi levada até o prefeito Dessa forma Foi falar Não, o pessoal quer ficar lá Do lado de quem está vacinando E pegando alimento Eu acho que isso é desnecessário A gente não precisa fazer isso Vai até atrapalhar Vai até atrapalhar E outra coisa Vem sacolas contaminadas Várias coisas ali Tanto que a gente Higieniza a mão Toda vez que a gente pega Uma sacola A gente passa álcool gel Tudo direitinho Para poder não ter problema Muito bem Então a campanha hoje não tem Hoje não tem vacinação Hoje tem campanha Hoje é duas horas da tarde Já está eu e mais o Nenê Vieira No mesmo local? Não A campanha hoje é diferente A gente vai buscar nos locais Que as pessoas vão mandando para a gente Então a gente vai buscar Local de entrega não tem Hoje Mas está para abrir uma loja Na Ponte Preta Uma senhorinha tem uma loja E falou A gente quer arrecadar para vocês aqui Pode? Pode Quem quiser arrecadar Pode gente Pode arrecadar Pode mandar o endereço Pode mandar para a WebTV Pode mandar no meu WhatsApp No Facebook Ah, eu tenho alimento aqui A gente vai lá e busca Então a campanha de segunda-feira É de buscar esses alimentos É justamente porque hoje não tem vacinação Porque hoje não tem vacinação Mas a gente não pode ficar parado Amanhã pelo visto deve ter O prefeito acabou de anunciar Olha, eu entrei em contato Com o secretário de governo De governo, né? Na parte da manhã Ele falou comigo Que até na parte da manhã No mais tardar Uma hora da tarde Sairia, né? O calendário O cronograma Tem que ser feito de acordo Com a quantidade de vacinas Que chegou, né? Isso, deve estar chegando agora, né? Parece que tem um avião e o bairro E ele passaria pra mim já Né? Esse cronograma E a gente está Mas com certeza tem vacinação amanhã A partir de amanhã Já começa a vacinação Continua de 8 às 15 Lá no orto, né? Isso, de 8 às 15 Na Granel Piscinas, né? Um espetáculo Aquele pessoal da Granel Piscinas Tá dando suporte Dá café Deixa a gente usar banheiro Dá água Quando a gente não está lá Que passa as pessoas Eles recebem um alimento A gente sai depois das 3 Às vezes a pessoa passa E quer levar sem vacinar A gente não está lá Eles entregam a Granel A Granel guarda o alimento Entrega pra gente no outro dia Então, tá de parabéns a Granel Piscinas Qualquer ajuda é sempre bem-vinda, né? Agora aqui Nós temos aqui, Wesley, ó É... Pessoas atendidas Pela primeira remessa De cestas básicas Da campanha Prato Cheio A partir do dia 1º de maio Vão ser feitas as ações, é isso? Isso Eu tenho aqui No Primavera Essas aqui são o quê? São os representantes São os presidentes de bairros E algumas lideranças Porque depois eu vou chegar no ponto De algumas lideranças De alguns presidentes Que não nos procuraram Então eu tenho aqui No Primavera, Alessandra Na Miragaia, Marilda No aeroporto, a Deise No meu sonho, Olaria e Ponte Preta A Janete No centro de Ubar, a Massenha Sônia Jacó No Santa Bernadette, o Carlos O Fato No Pires da Luz, o Vivaldino Vila Casal, o Francisco No Solar, o Alexandre, o Vinícius Comunidade São Domingos, o Júlio Vale do Ipê, o José Carlos, goleiro Altair Rocha, a Fabiana Residencial, Cidade Carinha, o Luciana Nunes Ligação, o Antônio E no bairro São João, o Paulinho Poeta Esses aqui foram os que te procuraram Esse é o que... Deixa eu deixar muito bem explicado Eu quero explicar à população Por quê? Existem associações de bairros Associações com presidentes Existe uma eleição Você vota nesses presidentes Vocês colocam ele lá Então, a gente vê muito, Júlio Essa manifestação de presidentes Associações de bairros Em época de política Então, essa ação também É para poder quebrar isso Então, com esse trabalho Nós estamos vendo Quem realmente é um presidente de bairro Quem realmente está preocupado Com aquela população carente Que está ali dentro daquele bairro Principalmente nas periferias E o que está acontecendo? Pelo tamanho de um bar Nós temos aí, acho que 14 Né? Que foram 14 Mesmo assim, porque eu desvinculei O bar 15 15, né? Eu desvinculei o solar O solar, não O residencial Cidade Carim Da Coab Eu desvinculei Por quê? Ali merece uma atenção maior Não só em alimentação Mas em segurança Porque aquele local ali Está praticamente abandonado hoje Pelo poder público E também pela população Que mora ali No caso, seriam 14 Mas como você desvinculou O Cidade Carim Que deu 15 Eu desvinculei E botei ele separadamente Porque ali merece uma atenção maior É... O que que acontece? Muitos não estão procurando Muitos presidentes de bairro Foi feito um grupo, tá? Não tem como falar assim Ah, não Não fiquei sabendo disso Todos foram contactados? Todos foram contactados Todos estão nesse grupo Que eu formei de associações de bairro Todos eles estão ali E eu mandei os áudios Comunicando como seria Né? Eles iam fazer a relação Na verdade eles já eram Para ter essa relação De pessoas carentes no bairro Porque se você é presidente Do seu bairro Você tem que saber E muitas... Muitas pessoas estão Mandando mensagem para mim No Facebook Nas postagens No WhatsApp Falando Eu não sei quem é o meu Meu presidente de bairro Se a pessoa não conhece Quem é o presidente de bairro dela Então quer dizer Que ele não presta um bom serviço Naquela comunidade Teoricamente sim É, porque se você chegar No Pires da Luz E falar assim Ah, tem pessoa Que está passando dificuldade É... Procura o Wesley Heleno Procura o Vadico Né? Ah, nós estamos com problema Procura o Wesley Heleno Por quê? Procura... Ah, nós estamos passando Procura a Soninha da Coab Que hoje é vereadora Né? Tudo é assim Sempre as pessoas procuram a gente Porque a gente tenta ser É... É... A gente tenta chegar Nessas pessoas De baixa vulnerabilidade Que estão passando dificuldade A gente conversa O que a gente pode fazer A gente faz A gente tenta ir num... Arrumar um remédio Uma fralda descartável Para aquela mãe Que às vezes A menina de 14 anos Que engravidou Né? Não tem cabeça para aquilo Está passando dificuldade Ah, então vamos fazer Um chá de bebê Para poder estar ajudando Essa mãe Que engravidou Mãe solteira Então tem que ser feito Esse trabalho Para você ser um presidente De bairro Você tem que ter Responsabilidade Com aquelas pessoas Né? Simplesmente Você carregar o nome De presidente de bairro E na hora de uma ação Como essa A pessoa nem conhecer E nem procurar a gente Então Eu quero deixar bem claro A toda a população De Ubar Principalmente A que está passando Por dificuldade Não adianta vocês Procurar O pessoal do prato cheio Nós não vamos Distribuir cesta básica Nós vamos Arrecadar Vamos confeccionar Todas elas Toda higienizada Que a Isaura Nossa coordenadora Faz isso Eu tenho as fotos Posso mandar para vocês Para vocês depois Vamos embalar Fazer todas as cestas básicas E entregar para a associação de bairro Então eles têm que mandar Para a gente a relação De quantas pessoas Então Só para deixar claro Essas cestas Que serão distribuídas Eu creio que irão ajudar Mais de 150 famílias No dia primeiro Que eu acho que é Bastante pessoas Pelo tempo Que começou No dia primeiro Mais de 100 famílias Serão ajudadas Essa é a primeira remessa Porque a gente vai Continuar com o trabalho Então eu peço A esses Presidentes de bairro Que não estão ativos Que não estão ali Fechados Como comunidade Que abraçem Essa causa Peço a você morador Que vai atrás Do seu Presidente de bairro Porque a sua cesta Só será entregue Se ele passar O seu nome E o seu cadastro Para a gente Para a gente Poder ter noção Vamos supor Vila Casal O Chiquim da Capoeira Que está aí Vai passar para mim Wesley Nós estamos com 15 famílias Aqui passando dificuldade Então ele vai passar Aquela relação E essas 15 famílias Receberão Essa cesta básica E todas elas Que pegar Ela vai chegar no cantinho Ele vai tirar uma foto E vai guardar Por que? Costuma Da pessoa Às vezes pegou Voltar de novo E às vezes A gente nem vê E nessa foto Você vai poder comprovar Quem pegou Você vai comprovar também Você vai falar assim Você está vindo aqui Mas a sua mãe já veio Não, minha mãe não veio Não, sua mãe veio aqui Na foto É uma prestação É uma prestação de conta Diferentemente de expor Então a gente tem que explicar Muito bem explicado Porque esse é um trabalho Muito bem organizado A gente não está fazendo Um trabalho assim Vamos pegar Seis cesta básica E sair dando De qualquer maneira Não, não vai rolar Não vai adiantar Entrar em contato Comigo A dona Sônia Jacó Ainda adianta Entrar em contato Porque ela é uma das presidentes Do bairro do centro Da Amacém Mas comigo A Isaura A Erika O Lourinho As outras pessoas Então não adianta Entrar em contato Pode até entrar em contato Para receber orientação Para receber orientação A gente passa Entendeu? A gente até passa Então é Igual eu já falei São quase 800 quilos De alimento Para poder ser entregue No dia primeiro Que vai beneficiar Mais de 100 150 famílias Eu acho que isso é Uma ajuda muito boa Passa no momento Que a gente está E todos os E outra coisa Que eu quero deixar aqui também É que nós fizemos A campanha no sábado Nós tivemos Quatro postos de sábado Quatro PSF E a policlínica Né? Nós tivemos E o horto florestal Também funcionou no sábado E nós tivemos pessoas Também do lado De fora Não dentro dos postos Arrecadando Então nesse sábado Se tiver Também estaramos Arrecadando nos postos Nos PSF Né? Outra coisa Que eu quero frisar Aqui Deixar muito bem claro Para toda a população Ubaense Para o poder público E para a Secretaria Do Desenvolvimento Social Essa ação Ela não tem vínculo Nenhum Com a Prefeitura E nem vínculo Com os CRAS De UBA Nós não temos vínculo Com eles Tá? Quero deixar bem claro Porque Foi passada Uma informação Incorreta Que nós iríamos levar Para os CRAS Mas não temos vínculo Com o CRAS Então quero deixar Que a população Seja bem Para não ir atrás Dos CRAS Pode ir Se ela já Tá lá Agendado Porque eu acho Que hoje O que é Hoje Quando eu ouvi O prefeito Falar sobre O desenvolvimento Social Sobre o banco De alimento Eu acho Eu queria saber Perguntar para ele Um dia Perguntar para ele Se ele sabe Quantas famílias São atendidas Pelo social Eu creio Que há um tempo Atrás Eu sabia Que eram Trezentas famílias Então quer dizer Com a população Grande de Goianos É muito pouco É muito pouco Outra coisa Que eu quero frisar Muito Muito também Que eu assisti Num programa De Num programa De web tv É que É que falaram Que já vem Prestando E que o CRAS Já tem Essa Essa Como é que fala Já faz Esse trabalho Eu sei O CRAS Faz esse trabalho Ele faz Esse trabalho Eu já acompanhei 2018 Quando nós tivemos Aquela primeira enchente Com o prefeito Que devastou a cidade Que nós levamos Cesta básica Eu sei que tem Mas será que o CRAS No momento Que entrou a ronda roxa Ele sabe Dessas outras pessoas Que entrou em vulnerabilidade Eles fizeram esse trabalho Em tempo recorde Para poder saber Quem que vai distribuir Quem que está precisando A não ser esses Trezentos ou seiscentos Que eles tinham ali Então é isso Então a gente tem que separar Coisas Esse trabalho É um trabalho Emergencial É um trabalho De emergência Para poder suprir A A A decadência Alimentar Que algumas pessoas Estão sofrendo Na nossa cidade Muito bem Wesley Muito obrigado Mais uma vez Parabéns Sucesso Com essa Campanha Que ela possa Fluir ainda mais E que possa Cada vez mais Arrecadar O que muita gente Precisa E precisa Muito Desses alimentos Muito obrigado Muito obrigado Agradecer A Grael Piscinas A WebTV Uai Não tem nem como A gente Já estamos aqui A WebTV Uai Agradecer A Amacem Também Que está nos ajudando A Amacem Que comanda Tudo E o Elito Estava esquecendo Do Elito Do Lorim Dessa galera Bacana Que está fazendo Esse trabalho Com a gente Beleza O Vanderson A Amacem É meu aniversário Eu vou buscar De buscar aqui Um quilo De alimento Lugar Tal Tal Eu faço questão De ir Passar Nesses locais Todos Se tiver lá Dois mil Quilos de alimento Eu passo Nos dois Nos locais Tudo Para poder pegar Então quero aproveitar O meu aniversário E quero pedir De presente A vocês Que nos ajudem A ajudar Essas pessoas Que estão aí Passando dificuldade Muito bem Conversei aqui Com Wesley Heleno Sobre a campanha Prato cheio Para quem tem fome Muito bacana De segunda a sexta Às onze e meia Assista ao Jornal O Bar em Foco Ao vivo Pela página do Facebook E pelo canal do Youtube Da WebTVY Apoio cultural de Fupak Ubar Hospital Santa Isabel Audição Aparelhos auditivos Restaurante japonês Higawari E Prefeitura Municipal De Ubar A notícia com credibilidade E a qualidade Que você merece De Ubar para o mundo